Olá, brilhosas e brilhosas, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a resenha deste demaquilante da Louis Anse, que é baratinho, então se você quiser saber se ele funciona, continue assistindo o vídeo. Bom gente, eu vim mostrar pra vocês como funciona esse produtinho aqui da Louis Anse, que eu achei que não ia funcionar, mas o bichinho dá conta do recado, viu? Ele é um demaquilante, que não é aquele demaquilante bifásico, sabe? Ele é liquidozinho assim, ó, vem 65ml e ele é rosinha, assim, tem um cheirinho gostoso, tá escrito demaquilante líquido, candy floss, floss, tá escrito. E ele é bem prático, assim, de usar, você põe assim, ó, no algodãozinho, e aí eu tô com essa maquiagem, eu vou tirar ela pra poder fazer outras maquiagens pra vocês, aí eu resolvi fazer essa resenha pra vocês, porque ele me surpreendeu. Ó, eu vou tirar um lado da maquiagem, e o legal que essa maquiagem, ela, além de ser mais pesada, tem lápis preto, tem glitter, e aí a gente vai ver como que ele vai se comportar, é, pra remover batom líquido mate, pra remover todo esse tipo de maquiagem, ó. Eu não vejo dificuldade nenhuma em remover a maquiagem, ó, eu não tô esfregando, eu só tô passando, e eu sinto que sai bem, assim, da pele. Vou passar o outro lado, só na pele, por enquanto, não vou passar ainda nos olhos. Ó, mesmo assim, passando dois algodões, saiu bem sujinho aí do outro lado. Vou pegar o outro algodão, fazer a mesma coisa. Vou deixar ele bem encharcadinho, assim, pra quê? Vou colocar em cima aqui, ó, e vou dar uma circuladinha, assim, pra poder ir amolecendo esse potencializador de sombras preto, essa sombra, pra sair o glitter no algodão, sem machucar meus olhos. Então, vou dando várias rodadinhas, assim, curtinhas, pra poder ir amolecendo tudo. Ó. Devagar, eu venho e passo o algodão. Esse lápis que eu tô, não é a prova d'água, tá? Eu não testei ele com produtos da prova d'água, mas eu acredito que ele deva sair, sim, ó. Que eu achei que ele... É bem fácil de remover, ó. Pronto. Pego outro algodãozinho pra finalizar e certificar que saiu tudo. Ó, só saiu um pouquinho de sujeira e ficou um pouquinho de glitter, mas o que é normal, né? Agora, eu vou remover do outro lado. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Está super aprovado este demaquilante da Luizance. Adorei e, logo de cara, eu gostei deste demaquilante aqui, tá? Então, super recomendo e baratinho na 25 de março, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!